Fala galera do nosso canal, tudo bem com vocês? Ford Edge saindo no padrão original e nova de nova. Os bancos estavam... Vou baixar aqui um pouquinho o volume. O que tá aqui, ó. Vamos desligar aqui. Aqui é o volume. Vamos baixar um pouco. Mostrar aí pra vocês. O padrãozinho original, todo em couro. Feito aí os bancos. No beijinho, esse padrão original da Edge. Com as costuras no grafite. Top demais. As cabeceiras aí em DVD. Os bancos traseiros. Os apoinhos, cabeceira. Top demais. A Edge por si já é top. Tava com uns detalhezinhos nos bancos dianteiros aí. Uns defeitinhos. O pessoal tentou fazer uma pintura no couro velho. E agora, totalmente nova. Ficou top mesmo. O cliente veio de Lages. E pra você que é de qualquer lugar do Brasil, digo pra você. Agendamento, chega de manhã, sai de tarde, fica o seu carro pronto no mesmo dia. Valeu galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo. Você que não é inscrito, se inscreve no canal. Top demais. Dá mais um visual aí. Descosturinha no padrãozinho original da Ford Edge. Top.